Aleluia, eu queria orar um pouquinho, vocês já estão assentando? Só um pouquinho, vamos pedir o Espírito Santo aqui para nos visitar. Os meninos aí cheios do Espírito Santo querem vir aqui à frente e começar orando aqui, clamando o Espírito Santo. Vamos lá, vamos lá. O Espírito Santo desceu sobre os jovens, esse é o problema, agora a gente tem que ceder para eles. Glória a Deus, aleluia. Querem pegar o microfone? Não treina não, não treina não, não pode ser treinamento, tem que ser pelo mover. Amém, agora pode apagar as luzes um pouquinho, não todas. Um ambiente mais tranquilo, aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos pedir ao Espírito Santo para nos tocar, nos visitar, para mover o nosso coração, para nos encher mais. Aí mesmo onde você estiver, eu te convidar a fechar seus olhos mais fortes, encerrar seus olhos com muita força, com muito vigor e criar uma conexão direta entre você e o céu neste momento. A gente clama muito por um mover do Espírito Santo, a gente clama muito por um agir de Deus, por uma manifestação poderosíssima sobre as nossas vidas, mas às vezes nós não entendemos que nós somos chamados a ser agentes ativos. Eu falei isso uma vez, enquanto eu ministrava no Putuon, a gente ativo é aquele que não olha para a pessoa do lado, a gente ativo é aquele que não se importa com o que a pessoa de trás está vendo, o que está pensando, a gente ativo é aquele que transborda e impacta a pessoa do lado. Então eu quero te convidar a ser livre e não se importar com a pessoa do seu lado. Se você levantar suas mãos o mais alto, se você começar a pular, se você se ajoelhar, se você deitar no chão, o Espírito Santo quer te usar para impactar a pessoa do seu lado. Mais uma vez, o Espírito Santo quer te usar para impactar a pessoa do seu lado. Então nesse momento levante as suas vozes, levante as suas mãos e comece a dizer a Deus as palavras mais sinceras de adoração que existem dentro do seu coração. Diga o que o Espírito Santo significa para você, diga o que o Espírito Santo é de acordo com a sua visão. Diga a Deus o quanto Ele é lindo, diga a Deus o quanto Ele é maravilhoso, diga o quanto você é grato, diga o quanto você o ama, diga o quanto você o adora, diga o quanto Ele é importante para você, diga o quanto você está disposto, diga que você é oferta dEle, diga que você está sendo entregue totalmente a Ele. Levante a sua voz, igreja, levante as suas mãos, estejam completamente preparados, estejam completamente entregues, aleluia. Espírito Santo de Deus, aqui estamos nós, grandes manifestações foram feitas quando o povo de Deus se levantou, quando o povo de Deus ergueu um clamor, quando o povo de Deus ergueu a sua voz, e aqui está o povo de Deus, visita-nos Espírito Santo, visita-nos Espírito Santo, visita-nos Espírito Santo, nós acabamos de aprender, acabamos de ouvir o pastor pregar sobre o dia de Pentecostes, nós não queremos fazer igual, nós queremos fazer maior, nós queremos ser mais sobrenaturais, até o ponto de acontecer igual aconteceu com Pedro, que foi confundido pelo modo de falar, que o nosso modo de falar nos denuncie, que o nosso modo de falar seja reconhecido lá fora, que aquilo que nós aprendemos nos cultos, sejam praticados nas nossas vidas cotidianas, que aquilo que nós estamos recebendo do Senhor, seja praticado, e mais do que nunca, vivido, a ponto de ganharmos vidas, ganharmos almas, e fazer a diferença do nosso trabalho, Espírito Santo, você nos chamou para ser testemunhas do Senhor, o grande exemplo, o grande fator que diferencia, é quando as pessoas olham para nós, e vem o Espírito Santo, não pelas nossas palavras, mas pelas nossas atitudes, que os outros falem de nós, que os outros falem de nós, que os outros olhem para nós e vejam, pessoas, pessoas que são sensíveis, pessoas que são exemplares, pessoas que escutam a sua voz, e façam a diferença, Jesus, o avivamento não fica só na igreja, o avivamento vai lá para fora, nas nossas casas, nas nossas escolas, sobre os nossos filhos, sobre os nossos pais, na nossa família, pessoas da nossa casa que não são cristãs, serão convertidas, coisas novas virão, há quanto tempo essa igreja ora, há quanto tempo essa igreja espera, mas aqui estamos nós, aqui estamos nós, você pode levantar a sua mão e dizer, eis-me aqui Senhor, eis-me aqui Senhor, assim como Samuel, fala que teu servo ouve, fala que teu servo ouve, Jesus, não importa a nossa idade, não importa o nosso gênero, não importa Jesus, você sonha com todos, nunca é tarde, os sonhos não morreram, o avivamento não ficou no passado, ele está aqui, ele está aqui, ele está aqui, aleluia, pois o evangelho não consiste só em palavras, mas sim no poder do Senhor, pois o evangelho não consiste só em palavras, mas sim no poder do Senhor, eu quero te liberar agora irmão, no nome de Jesus, que o Espírito Santo do Senhor, comece a romper o seu coração agora, Espírito Santo, nós estamos aqui, o nosso coração está disponível ao Senhor, pois o evangelho não consiste só em palavras, mas sim na manifestação do seu poder, nós iremos, nós iremos, aos cantos mais escuros do nosso bairro, nós iremos, nos lugares mais escuros da nossa cidade, nós estamos aqui, Espírito Santo, enche-nos agora, batiza-nos com teu Espírito, se você está sentindo o mover de Deus, eu queria te convidar a andar, a levantar suas mãos, a ser livre sobre este lugar, sem microfone, com microfone, no altar, na cadeira, lá fora, seja livre, manifeste o poder de Deus, neste momento, Deus está dando uma palavra para você, anote, guarde no seu coração, Espírito Santo, Espírito Santo, mais do que nunca, Ele está manifestando e falando no seu coração, aleluia, manifeste sobre nós, Espírito Santo, comece a arder nos nossos corações, como nunca antes, nós cremos no teu poder hoje e agora, ande sobre nós, Espírito Santo, toque a minha irmã, toque o meu irmão agora, eu declaro o romper nos nossos corações, seja batizado, tocado agora, no nome de Jesus, Espírito Santo, o Senhor é o centro desde a reunião, e nós rendemos glória, louvor ao teu nome! É o reino teu, é o poder e tua, é a glória pra sempre, amém, teu, é o reino teu, É a glória pra sempre, amém, teu, é o reino teu, é a glória pra sempre, amém, teu, é o reino teu, E a glória pra sempre, amém, teu, é o reino teu, amém, 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 Amém. 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 Aleluia 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 Este é Deus O Seu Senhor O Seu Filho Santo Ele quer Matizar você neste momento Ele quer roubar A sua raça Ele quer restaurar os seus dons O Seu Filho Santo Amém. 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 Você coloca a mão no ombro do lado do seu irmão e você vai declarar agora como igreja do Senhor. Todos foram batizados Todos foram batizados Eu quero que você ore comigo agora Em parceria Vamos juntos Espírito Santo do Senhor Preencha agora o meu irmão do meu lado Mais do Senhor Como ele nunca sentiu Como ele nunca sentiu Expresse agora Nós cremos Na manifestação do Senhor Estende o seu amor Senhor agora E teu Espírito se manifestará Sobre toda a carne Declaramos Eu declaro agora no nome de Jesus Todos os espirituais sendo liberados Eu declaro antes sobre nós E toque nos Espíritos Santo Toque o meu irmão do lado Encoraje a sua fé Aumente a sua fé Aumente a fé do meu irmão agora Sobre toda a carne Nós estamos construindo algo juntos Eu preciso de você Sobre toda a carne Nós declaramos mais Mais do Senhor agora Aleluia Aleluia Teu Espírito se manifestará Teu Espírito se manifestará Teu Espírito se manifestará Sim, o seu Espírito manifestará Sobre toda a carne Teu Espírito se manifestará Teu Espírito se manifestará Teu Espírito se manifestará Sobre toda a carne Teu Espírito se manifestará Sobre toda a carne Teu Espírito se manifestará Aleluia Teu Espírito se manifestará Teu Espírito se manifestará Sobre toda a carne Teu Espírito se manifestará Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. E Deus falou com ela sobre o momento que Fábio está morando. Pode ficar aqui mais na frente. Fábio, Senhor. Continue nesse modo, é verdade, nós não queremos quebrar isso, continue louvando o Senhor, glorificando o Senhor. Eu estava sentada quando o irmão começou a falar e o Senhor me disse, levante-se. Eu entrei aqui. Aleluia! E eu me levantei e vi a presença do Senhor e o Senhor disse assim. Limpai as vossas casas. Limpai os vossos corações. Tirai do meio de vós toda a sujeira. Limpem, limpem tudo. Limpem as vossas casas. Limpem, limpem os vossos filhos. Limpem, limpem todas as coisas. Porque eu virei sim, virei como fogo sim. Virei, mas virei para limpar. Não posso vos encontrar assim. Limpem-se. Limpem-se. Porque meu fogo consumirá a sujeira. Meu fogo consumirá a sujeira. Limpem-se. Limpem-se. Limpem-se diante da minha face. E o Senhor continuou dizendo. Façam essa limpeza. E eu trarei sobre vós o avivamento sobre essa nação. Eu cumprirei sim a palavra que tenho dito através dos meus profetas. Virei a este lugar. Trarei o avivamento. Por isso vou sacudir as suas estruturas. Antes que venham esse dia. Farei coisas que sejam para alinhar pensamentos. Alinhar estruturas. Alinhar palavras com vida. É isso que farei. Ajoelhem-se. Cavem poços. Cavem poços profundos. Porque farei chover. Farei chover. Essas águas enganarão os vossos inimigos. Mas cavem de joelhos na minha presença. Façam isso. Não desistam. Busquem a minha face. Aleluas. Aleluia. P sera. Amém. O Senhor me diz agora, tragam os nossos filhos pequenos a mim, cuidem deles, escondam-os, eu estou para fazer negócios que ainda não revelei. Amém. Cuidem dos vossos filhos pequenos. Amém. A palavra que o Senhor tem para nós, busquem ao Senhor, limpem, limpem. Amém. O Senhor está me dizendo e me lembrando, vocês nessa geração pararam de orar a mim. Oi, vocês pararam de orar a mim. As orações que começaram a subir foram pedidos e pedidos e pedidos. Vocês entraram no mover de resolver problemas. Isso não procede de mim. Por isso, os céus da vossa nação se encerraram. Voltem a me buscar. Estabeleçam a cultura de oração novamente, igreja. E vereis o que estou para fazer. Estou vos chamando para fazer isso porque eu vou cumprir o que disse através dos meus profetas. Se não fizertes, os vossos filhos se levantarão sobre vós. Eles farão. Mas meu propósito se estabelecerá. Façam rasgar os céus da nação. Novamente, geração. Passam a abrir esses céus. Eu quero ouvir as suas orações chegando. Eu quero vos ver horas apenas clamando a minha presença. Não para soluções de problemas, mas para apenas ver a minha face. Façam rasgar os céus da nação. Façam, abram os céus. Clamem, clamem. E eu vou descer. Eu vou descer. Eu aproveito que meu servo ungido disse. Crente, no mundo de hoje, você não pode esperar respostas com a vida medíocre ou de oração que você tem levado. Você não pode ser crente no mundo de hoje, apenas resolvendo problemas. Estabeleçam cultura de oração. Estabeleçam cultura de oração. Voltem a me buscar. Voltem a me buscar. Me assiste. Irmãos, eu com o grupo de mulheres estamos intercedendo por essa igreja já há muitos anos. E nós chegamos a uma conclusão que é necessário a gente se humilhar diante do Senhor. Nós chegamos a uma conclusão que a nossa língua não pode ter duas fontes. Uma que louva o Senhor e a outra que presta culto para Satanás. Nós chegamos a uma conclusão que não dá para mais ser falsas. E achar que somos grandes usando um sapato grande quando ainda somos muito pequenas diante do Senhor. E eu quero me humilhar diante do Senhor e pedir perdão por esse tempo que nós estamos vivendo, tão frias emocionalmente, espiritualmente. Pastor Marcela que pediu, convocou a igreja para caso você tenha pecado, com mentiras, falsidade, enganos. E é exatamente isso que como igreja nós estamos vivendo. A gente precisa se humilhar. A gente está usando roupa grande e nós somos pequenos. A gente precisa se humilhar. A gente precisa se arrepender. A gente precisa se humilhar. A gente precisa praticar a palavra. O pastor aqui mais cedo falou, talvez você tenha cometido pecados. Eu como uma das intercessoras desta igreja, eu quero me ajoelhar aqui diante do Senhor e pedir perdão pelos meus pecados. Perdão pelo orgulho, pela soberba, pela autossuficiência, pela mentira, pela falsidade. Meu Deus. Eu quero pedir perdão quando eu uso a minha língua de forma que não é para me usar, não dá para ser uma coisa no mundo, uma coisa na escola, outra coisa na faculdade. Vim aqui e adorar, não dá. O Senhor está mandando a gente decidir o que somos. E como igreja, como intercessora deste mundo, desta igreja eu quero falar com o Senhor, Senhor, eu te peço perdão pela minha falsidade. Eu vou me ajoelhar e vou fazer um conserto com Deus. Porque o que Deus está querendo derramar nesta igreja, eu não quero ficar de forma. E se você está se sentindo tocado pelo Espírito e se arrepender de todos os seus pecados, tudo isso que esses meninos estão vivendo é real, eles estão vivendo isso. O Espírito Santo está falando com eles. Mas nós, precisamos. Talvez não caiba aqui na frente. Basta que você se ajoelhe no seu banco. Se não couber aqui na frente. Mas precisa ser real. Mas precisa ser verdadeiro. Mas precisa ser genuíno. Você precisa dizer para o Senhor no que você tem pecado. Você precisa falar. Nós precisamos. Eu preciso. Perdoa o pecado da falsidade, do fingimento, da frieza, da mentira, da prostituição, da promiscuidade. Dos vícios no celular, nos jogos. Perdoa o pecado da pornografia virtual. Aponte o seu pecado. Mostre o seu pecado. Vamos falar com o Senhor a respeito do nosso pecado. Vamos chorar diante do Senhor. Foi falado em altar. O altar da idolatria. O altar da falsidade. O altar de viver de aparência. O altar de viver do egoísmo. O altar de viver da soberba. O altar de viver segundo o meu pensamento. Não é assim que o Senhor nos fala. O Senhor nos fala. Eu que sei que pensamento tenho a vosso respeito. Então o Senhor sabe. E você também tem consciência daquilo que Deus está falando com você. Neste momento. Neste momento. Se você não tem consciência de que a mentira é algo que sai naturalmente e você pensa que é verdade. E você cria uma cultura da mentira dentro de você. E vai se criando uma resistência. Vai se criando um engessamento. E daqui a pouco você não consegue se mexer. Você não consegue sentir o Senhor. Você não consegue ter vontade de estar na presença de Deus. Você não consegue fazer de alma, de coração e de pureza como fez Davi. Pulando diante da arca da presença do Senhor. Um corpo, alma e espírito. E ó Deus. Tu sabe Senhor que a tua igreja precisava dessa palavra. Precisava Senhor de vir uma pessoa de fora para ministrar algo que é patente aos olhos do Senhor. Que é patente aos olhos dos irmãos. Ó Senhor. Foi falado uma palavra. Que o mundo parece uma baleia nos engolindo. Porque temos pouco de Deus. Porque não dizemos não aquilo que vem nos tentar. Jesus foi tentado. Jesus foi tentado em todas as áreas. Todas as áreas. Qual é a sua área que você está sendo tentado? Qual é a área que você está cedendo? Jesus disse a reda de Satanás. Jesus foi repreendendo o inimigo aos poucos. Ele não cedeu na primeira vez. Ele continuou sendo tentado. Ele repreendeu na segunda vez o inimigo. E não se deixou vencer. Ele foi tentado na terceira vez. Então ele saiu vitorioso. E Satanás se afastou dele. Por enquanto. O próprio Satanás. Se afastou por causa da palavra. Que o próprio Jesus mencionava aos ouvidos de Satanás. Que é um espírito maligno. Adversário. Que é aquele que vem contra a nossa vida. Diretamente. Então o Senhor quer um conserto. O Senhor quer quebrantamento. O Senhor quer mudança. O Senhor quer confissão. O Senhor quer mudança. Não tem ninguém aqui melhor do que. Senão Jesus. O padrão da humanidade é. Todos pecaram. E carecem da glória de Deus. E nesse momento parece que ninguém carece mais da glória de Deus. Tudo ficou fácil. E não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. É muito difícil ser cristão. Mas é preciso buscar esse Deus. Que é vivo e poderoso. Para nos dar essa qualificação. Essa capacitação de amá-lo. E servi-lo continuamente. Todos os dias é preciso. Buscar o maná do céu. É preciso de uma disciplina. É preciso do dia a dia. Tirar aquele tempo tão especial. E você dizer não. Para tudo que atrapalha o seu olhar. Eu tenho aprendido isso na minha vida e na minha caminhada. Aquilo que me atrapalha. Eu digo não. Fica aí. Você não me manda. E eu vou então para a palavra de Deus. E é assim que o Senhor vai trabalhando conosco. O que você tem visto e que você tem cedido. Sabe mulheres. Sabe aquela toalha molhada. As mulheres sabem. As mães sabem. Sabe irmãos. Até hoje. Eu lido com a toalha molhada. E ela não é mais motivo da minha derrota. Dentro da minha casa. Porque o meu esposo fala assim. Ela ficou aqui dormindo. Depois eu penduro. Sabe irmão. Aquele copo sujo. Eu digo para ele. Fica aí. Você não me manda. Sabe aquela cama. E ficou assim arrumar. E que eu era tão. Tão exigente. Com a minha cama arrumada. Aí eu digo. Fica aí. Você não me manda mais. Eu não sou relaxada. Eu sou a mulher zelosa. Mas. A exigência. Levada para a frente. Para ocupar algum espaço da minha existência. Com certeza tem alguma coisa a ver. Mas agora eu não me dobro mais. Agora eu vou para a palavra. Como sempre fui. Mas agora de forma. Diferente. Diferente. Sabe o celular. Como é que eu posso meditar com o celular do meu lado. Jesus é o único Senhor. Eu não posso ficar atento a um celular. Quando eu estou com a palavra. E com o Senhor da palavra. Você sabia que a ciência do Senhor. A tecnologia de Deus. Pois ele está acima da tecnologia. Ele é o todo poderoso. Foi cantado aqui. E sabe por que? A inquietação de ver mensagem. A inquietação de estar no celular. A inquietação que o diabo tem usado isso. Continuamente. Permanentemente. Permanentemente. Deixa todo mundo. Focado naquele quadradinho. Naquele retângulo. Irmãos. Uma coisa é o trabalho. Ter alguém que vive nisso. Por causa do trabalho. Mas os outros. Não. Eu busco. Sem primeiro. Falar com Deus. Sem primeiro. Dar bom dia ao Pai. Sem primeiro. Dizer. Eu te amo. Pela noite. Que o Senhor me ofereceu. Eu te louvo. Pela cama. Agradável. Que eu pude dormir. Obrigado. Porque eu tive insônia. Mas obrigado. Que o Senhor. Está cuidando de mim. Obrigado. Pelas provações. Pois elas estão me dizendo. Alguma coisa do Senhor. Eu preciso tirar. Alguma coisa da minha vida. Quando passou o Valteci. Começou a orar. Para pegar a palavra. Uma grande onda. Se levantou. Frente a nossa igreja. E ela veio. E bateu nas minhas costas. E eu fiquei com as costas. Doída. E eu comecei a repreender. Aquela água. Tão violenta. Que vinha contra nós. E fui repreendendo. E o mar. Estava alto. Revolto. Com muitas espumas. Com muita sujidade. E eu comecei a repreender. Aquele mar. Retorna a sua origem. Agora. Em nome de Jesus. Retorna agora. Em nome de Jesus. Retorna agora. Em nome de Jesus. Porque era uma onda bravia. Era uma onda para destruir. Era uma onda para machucar. E eu senti a dor. Até a hora. Que o irmão começou a falar. Ali em línguas. Que foi lhe dado. A palavra. O microfone. Então ali eu comecei a exaltar o nome do Senhor. E pular de alegria. E aquela dor foi embora. E o mar recuou. Rapidamente. Porque ele continuava tentando entrar. Ó Deus. Ó Deus. Ó Deus. Ó Deus. Tira a incredulidade. Ó Deus. Tira a incredulidade. Senhor. De cada coração. Sim, Senhor. Tira os tomés, Senhor. Das nossas vidas. Sim, Senhor. Tira, Senhor. Porque o Senhor quer fazer coisas grandes neste lugar. Mas a incredulidade impede. Sim, Senhor. A incredulidade impede. Jesus não pôde fazer tantos milagres em Cafarnaum. Por causa da incredulidade. Ó Deus. Abençoa a tua igreja. Para confessando os pecados. Confesse também a incredulidade. Julgamento, Senhor. Sobre a palavra de Deus. Julgamento sobre quem está pregando a palavra. Meu Deus. Quem está ministrando louvor e quem não está. Jesus, cura-nos, Senhor. Cura a tua igreja, Senhor Jesus. E que cavemos, meu Deus. Cavemos, Senhor. Abramos vales. Para brotar água nova. A cultura da oração. É para a igreja. Não é para um grupo somente. O grupo não pode carregar um peso. Ó Deus. É a igreja inteira que deve estar orando. É o são jovens. As crianças. As mães e os pais. E não descansar num grupo que carrega um peso enorme. Ó Senhor. Cada um no seu lugar. Mas a igreja é no todo orando. No todo buscando. No todo confessando. No todo dizendo. Estou aqui, Senhor. Estou aqui, Senhor. Para abençoar outro irmão. Estou aqui, Senhor. Para levantar o meu lar. Estou aqui para ajudar o outro lar. Estou aqui para abençoar. Irmãos, irmãs e crianças. E por falar em crianças. Eu quero reforçar a palavra. Que foi dita desde a parte da manhã. Irmãs. Irmãos, eu tenho sonhado continuamente com crianças. Crianças perdidas. Crianças na superfície. Crianças boiando. Crianças sem pais. Com pais presentes. As crianças não têm pais. Irmãs, eu acordo doída. Ferida. Machucada. E intercedo pela igreja. Porque eu não sei quem é. Ó Deus, que o Senhor que conhece os filhos. Sabe, meu Deus, o que eles precisam. Os pré-adolescentes. Ainda agora mesmo, Jesus, a irmã, trouxe a palavra do Senhor. Dizendo, esconda o teu filho. Ó Jesus. Me faz lembrar aquela mensagem de Deus. Que o Senhor trouxe a José. E Maria, leva o teu filho para o lugar que eu estou te falando. Guarda-o do maligno. Pais, guarda o seu filho pequeno. Guarda a mente. É isso que Ele está dizendo. Guarda a mente do teu filho. Inculca no coração da criança a palavra de Deus. Ore com a criança. Proteja a criança. Batalhe pelo seu filho. Não ceda a Satanás. Não ceda as bolhas coloridas que o mundo libera. Achando que tudo é aquilo. É bom. Não. Aquilo é farsa. Aquilo é mentira. Aquilo é engano. Para deixar nossas crianças com ilusões. Que não vão acontecer. Porque é tudo virtual. É tudo programado. É tudo já engendrado. É tudo planejado. Para trazer uma falsa. Uma falsa mensagem. Porque na verdade os lares das crianças e dos pais estão em pedaços. Porque eles não falam em Deus. Não falam em Jesus Cristo. Não falam no Espírito Santo. Não falam de ensinar a criança no caminho que deve andar. E são esses programas que as crianças têm atração por elas. Nós nem entendemos isso. Se é um lar cristão. Por que a criança está nesse caminho? Por que os pais estão juntos? Por que as crianças querem? E são colocados nas mãos delas. O poder do pecado. E a manipulação do mal. Na mente dos nossos filhos. Jesus. Socorre os lares. Socorre as famílias. Senhor. Todos os sonhos que eu tive com as crianças. São inofensíveis. Senhor. Elas não são protegidas. Por isso elas são tão atacadas. Elas sofrem. E não sabem por que sofrem. Elas choram e não sabem por que choram. E eu peço que o Senhor venha com o teu. Tua proteção. Acorda. O tu que dormes. Acorda pai. Acorda mãe. Acorda pai. Acorda mãe. Acorda pai. Acorda mãe. Acorda pai. Acorda mãe. Acorda. 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 O Espírito Santo está te sacudindo. Está te tocando. Acorda. Abre os teus olhos. E olha para a tua geração. Não pense que o teu filho não vai gerar. Ele vai gerar. Mas o que você está plantando hoje. Vem uma colheita. Não esqueça disso meu irmão. Não esqueça disso minha irmã. Não esqueça disso papai. Não esqueça disso mamãe. Ensina teu filho a orar. E ora com ele. Muda. Porque o Senhor. E o que nós cavemos. Novos poços. Para a glória dele. E o Senhor vai honrar. Nosso lar. Nossa vida. E nosso trabalho. E a igreja do Senhor. Amém. Vamos orar na oração de Daniel. Do jeito que você está. Vamos orar juntos. Ó Senhor. Deus grande e temível. Que mantém a tua aliança de amor com todos aqueles que te amam. E obedece aos teus mandamentos. Nós temos cometido pecados. E somos culpados. Temos sido ímpios e rebeldes. E nos afastamos dos teus mandamentos. Das tuas leis. Não demos ouvidos aos teus servos. Os profetas que falaram em teu nome. Aos nossos reis. Aos nossos líderes. Aos nossos antepassados. E a todo o teu povo. Senhor, tu és justo. E hoje estamos envergonhados. Sim, nós o povo de Judá, de Jerusalém, da Jerusalém.